Paris, coisa mais linda, e pensar que você agora é um sonho guardado nas nossas doces memórias. É, tá todo mundo voltando pra casa, né? O tenista Sérvio Djokovic já voltou, levando o único título que faltava pra ele. Teve atleta recebido com festa praticamente no mundo inteiro. Mas peraí, teve gente voltando pra casa de caça? É, bom, mais ou menos, né? Em Taiwan, três caças F-16 escoltaram o avião que trazia os últimos competidores de volta pra casa. Incluindo a boxeadora Lin Yuting, a primeira medalhista de ouro de Taiwan no boxe. É curioso, mas a realidade é que Taiwan vive num terrível clima de guerra com a China, e toda demonstração de poder militar faz sentido pra eles. Bom, era isso. As nossas atletas de ouro já voltaram. A Bia Souza, inclusive, passou por aqui ontem, conversou com a Glenda, me deu um impom ao vivo. Impom! Enfim, tudo isso era pra dizer que você não podia deixar de ver essa impressionante volta pra casa em Taiwan, cercada pelos caças F-16.